O Alô Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Aonde chegou só o assédio Noite e dia no meio da putaria Os canarim estourou Toda arrumada, gata top do meu lado Sobre voz estourada Aonde chegou tem o amor O Alô pra mim chegou os doutorzinhos O Alô pra mim olha chegou os canarim O Alô pra mim chegou os canarim Sou conhecido como filho de papaizinho O Alô pra mim olha chegou os canar O Alô pra mim chegou os canarim O Alô pra mim chegou os canar Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumenta Sou conhecido como filho de doutor Aonde chegou só o assédio Noite e dia no meio da putaria Os canarim estourou Toda arrumada, gata top do meu lado Sou vaqueira formada Aonde chegou tem o amor O Alô pra mim chegou o raparigueirinho O Alô pra mim chegou os canarim O Alô pra mim chegou os canarim Sou conhecido como filho de papaizinho O Alô pra mim olha chegou o doutorzinho O Alô pra mim chegou os canarim O Alô pra mim chegou os canarim Sou conhecido como filho e papai, sim O mora subindo que descansa com a mão É o escararinho do manhã Participação do nosso parceiro Júnior Viana O astro da música Falando nosso padrão Júnior Viana Segura nosso parceiro Júnior Viana Eu sou raqueiro, sou latestão E a paquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Mas eu não tô, não tô e vai lá Sou nordestinho, guerreiro, trabalhador Eu sou raqueiro honrado com muito amor Eu sou menino e gosto dessa profissão Agora querem proibir meu ganha-pão Tem tanta coisa nesse mundo pra arrumar Mas resolveram logo e me perturbar Pois inventaram esse tal de proibição Querem doar com a nossa profissão Eu sou vaqueiro, sou lá de sertão A vaquejada é meu ganha-pão Por isso eu peço a sua atenção Você doutor, não proíba ela Sou nordestino, guerreiro, trabalhador Eu sou vaqueiro honrado com muito amor Eu sou menino e gosto dessa profissão Agora quer e proíbe meu ganha-pão Tem tanta coisa nesse mundo pra arrumar Mas resolveram logo vir me perturbar Pois inventaram esse tal de proibição Querem não acabar com a nossa tradição O seu doutor, presta atenção A vaquejada é nossa grande tradição Por isso eu peço humildemente, seu doutor No rei atrapalha o povo trabalhador O seu doutor, presta atenção E a vaquejada é nossa grande tradição Por isso eu peço humildemente, seu doutor Não vem atrapalhar o povo trabalhador O seu doutor, presta atenção Agradeço ao papai de querido fundo do coração E meu maizinho Sou vaqueiro, sou moral Sou bacana, que legal É pouco põe na faixa, não diga que é mentira Quando o cenário chega, as vaqueirinhas viram Eu sou o rei da vaquejada, todo mundo tá ligado Espirando de raio e no cavalo bom de gato Vaqueiro tá na área, tô andando só na roda Passeando com a gatinha, tiro onda Quando chega, tá vaquejada Eu chego arrebitando E todo mundo fica olhando E mulher dá pra escolher Cada tira, tem uma doida, elas voltam a enlouquecer Sou raqueiro, sou moral Sou bacana, que legal Gosto de vaquejada, não diga que é mentira Quando o cenário chega, as vaqueirinhas viram Sou raqueiro, sou moral Que bacana, que legal É pouco põe na faixa, não diga que é mentira Quando o cenário chega, as vaqueirinhas viram Agora quero chamar com muito carinho, amor Nosso parceiro sai de freita pra participar Quando o pau se anaria do marão no terceiro lançamento Sou o rei da vaquejada, todo mundo tá ligado Filão de ralho que no cavalo, tô ligado Vaqueiro tá na área, tô andando só na moda Passeando com a gatinha, tiro onda Quando chega, tá vaquejada Eu chego arrebitando E todo mundo fica olhando E mulher dá pra escolher Gatinha, fricão louca, elas voltam a enlouquecer Sou vaqueiro, sou moral Sou bacana, que legal As que vaquejada, não diga que é mentira Quando os canários chegam, as vaqueirinhas viram Sou vaqueiro, sou moral Sou bacana, que legal É o boi na faixa, não diga que é mentira Quando os canários chegam, as vaqueirinhas viram Muito obrigado nosso parceiro, Red Freita Por ter aceitado você participar no CDD do Traus Os canários do Maranhão, o parceiro com Jesus Mistura É um astro da música É chão, meu raqueirama Esse é sucesso Ajuda os canários E o raqueiro vai ser bom Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que ser um bom raqueiro Gosta de mulher De aceitação Raqueiro, ragabu Ele não tem coração Eita, menino Essa aqui é mais uma composição de adeus Suposto, menino Esse é morango Olha papai já me dizia Eu tinha que cuidar Da minha fazenda Pois eu ia precisar Pra quando eu crescer Se pagar a faculdade Me formando Eu tô e conhecido bem honrado Mas ele não sabia que eu era de mateiro Peguei o meu dinheiro e botei foi no puteiro Hoje a minha vida é só puteção Cês tá sabem no domingo No puteiro, isso é patrão E o raqueiro vai ser bom Tem que ter Olha que tem que ter pegada Tem que ser um bom raqueiro Gosta de mulher De aceitação E a dupla Oceana E a estoura Nesse mundo Pra que o raqueiro Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que ser um bom raqueiro Gosta de mulher E a ostentação E a delícita E a delícita E a delícita É estouro nesse mundo A delícita E 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 a composição Desses parceiros Não me desmistura E eu durmo com a loura Acordo com a morena Depois pego a ruta No terreiro Da fazenda E o raqueiro Fasque bom Tem que ter dinheiro Para o final de semana Ele gasta no puteiro E ele não é problema Eu tenho bagaça Mas o problema É a liga Que eu não tenho pra marrar Mas hoje a minha vida É só condição Que susta Sábado E o mundo No ponteiro Eu sou cagou Vai E o raqueiro Fasque bom Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que ser um bom raqueiro Gosta de mulher De ostentação Raqueiro É gabundo Ele não tem coração E o raqueiro Fasque bom Olha que tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que ser um bom raqueiro Gosta de mulher De ostentação Raqueiro Agavundo Ele não tem coração E o raqueiro Fasque bom Olha que tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que ser um bom raqueiro Gosta de mulher De ostentação E esse estúdio Que é play-out É estouro Nesse lugar Nosso amigo G1 Estúdio Play-out Jogo justo Me chorar Tá agarrando Senaí Adeir Tum Adeir Sua voz Suas composições Tchê Ele é o raqueiro Nosso Brasil Segura Isso é mais um sucesso Eu sou raqueiro estourado Eu sou diferenciado Eu sou raqueiro estourado Eu sou raqueiro As fãs do marinho Aderito E aderito Composta Essa é composição Tchê Dois Parcer Tá firme a inscrição Dá pra tudo programar Chegou que de semana Eu vou é derrubar Gado E é bloco e rata Pronto Os cavalos Preparado Sou raqueiro De perreiro Sou raqueiro Arrochado Eu bebo Whisky 12 anos Que o cheiro Que é de burra A novinha Lando Pira Com sol Eu sou raqueiro Estourado Eu sou diferenciado Eu Já derrubo Boi na facia Novinha Lando De perreiro Estourado Eu Sou raqueiro Estourado Eu Eu sou diferenciado Eu Já derrubo Boi na facia Novinha Lando De perreiro Estourado É ser sucesso Manda pra cima Que o exército Eu sou marinho Marinhão Nosso amigo G1 O Jesus Será Já derrubo Minha inscrição Encarna Toda uma bolha Eu vou Fim de semana Eu vou É derrubar O recorte Já dá para os cavalos Preparado Sou raqueiro Diferente Sou raqueiro Eu sou raqueiro Estourado Eu sou diferenciado Eu Só derrubo Boi na facia Novinha Lando 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 Que o vaqueiro Estourado Eu Sou raqueiro Estourado Eu sou diferenciado Eu Não Deu Boi na facia Novinha Lando Vida Que o vaqueiro Estourado É os canarinhos Maranhão E essa daqui É mais uma composição De Adelito E Adelito Gosta Na voz dos canarinhos Os velhos Dois parceiros Não esqueça Até o seu manhã Ei Eita Baqueiro Essa daqui É mais uma composição Dado para os canarinhos Maranhão É o tchê-tchê-tchê Baixo Tchê Tchê E o meu pai Brincar comigo Para me estudar Para me ser um doutor Mas eu preciso me tomar O que ele não sabia Era da nossa profsa E já veio enraizada Dentro do meu coração Seu vaqueiro Com o mato Nas rebradas do sertão Tchê-tchê-tchê-tchê São ligado com o seu indústria E quando eu ia arrumar a minha namorada Eu prefiro o meu coração Eu prefiro o meu coração Porque ela é preparada Porque se for preciso Das corregado Matela também Toma parada E aí E aí Iê, iê, iê Goiada é dupla os ganharinho fazendo berço e voada Iê, iê, iê Goiada é dupla os ganharinho fazendo berço e voada A gatinha da cidade só quer saber de Goiada mais o que menousou foi a peste de barrigão Ei, 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 ei Goiada, mas o que me conquistou foi a festa de partidara Ei, 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 goiada Nós somos pequenininhos, mas agora é a partidara Ei, 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 ei Goiada, mas o que me conquistou foi a festa de partidara Ei, 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 boiadeia, respeitar os canarinhos, os topos da vaqueada Ei, 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 boiadeia, essa música é a composição dos canarinhos da vaqueada Ei, 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 boiadeia do paus, canarinhos do paus, é no verso do ar Fala a todos vocês que tão escutando a do paus, canarinhos do maranhão E essa música vai ser estalado, meu patrão E agradeço nosso amigo Félio Antônio Beira, divulgações de acção dos topos da vaqueada E meu querido papazinho É mais um sucesso do nosso parceiro, Júnior Viana Vai, vai, vai CEDÊS ESTOURADOS Próximo de vaqueada, nasci pra ser vaqueiro Festa de morão, com cê dança, tô no meio Capel na cabeça, bota enrotada, nós somos canarinhos, topos da vaqueada Sangue que é vaqueiro, velho, meu avô Que abre a porta, salta o boi, que o canarinho chegou CEDÊS ESTOURADOS A minha pegada, a galera delira Eu canto a tua rada, a vaqueira malvira E é por isso que eu amo As festas de vaqueira Representando o forró, tua bolinha Olha que eu tô na vaqueira CEDÊS ESTOURADOS CEDÊS ESTOURADOS CEDÊS ESTOURADOS Nós somos canarinhos T Soup baqueira Afaixonado Eu tô na vaqueira Tudo de manteiga Cada som e abasteça de ser veja, whisky e gel Tô na vaqueira CedÊS ESTOURADOS Nós somos canarinhos Somos vaqueira Afaixonada Ai meu vaqueiro, participação do nosso parceiro Júnior e Ana, menino No terceiro lançamento do calço, canarinho maranhão O calço de vaqueirada, nosso parceiro vaqueiro Festa de moral, com certeza todo beijo Papel na cabeça, bota invocada Nós somos canarinhos, top da vaqueirada Sangue de vaqueiro, vem do meu amor Abra a porta, salva o boi, que o sanarim chegou Na minha pegada, a galera do ira Eu canto na turmada, que a vaqueira E é por isso que eu amo As festas de vaqueirada Representando o forro O amor e a juro Olha que eu tô na vaqueira Tô no dia do meu Faço a minha parteça de cerveja, uísque e rio Tô na vaqueira Tô na vaqueira Tô na cavalo selada E nós somos canarinhos, top da vaqueira Apaixonado Eu tô na vaqueira Tô no dia do meu Olha que eu sou minha parteça de cerveja, uísque e rio Eu tô na vaqueira Tô na vaqueira Tô na cavalo selada Tô na vaqueira Tô na vaqueira Tô na vaqueira Nessa vida tão ruim Por eu ser pobre demais Não encontrei motivo pra sorrir Hoje só vejo tristeza Querendo me destruir Hoje só vejo pobreza Querendo me destruir Moro em Nilton Belo Cidade do Maranhão E um barraquinho pequeno Junto com meus irmãos E um barraquinho pequeno Junto com meus irmãos Mas quando assisto a Record Fortalece o meu coração Vou pedir pra meu senhor Que é o dono da nação Vou pedir pra meu senhor Que é o dono da nação Pois ele me levou Mesmo na televisão No programa do Rodrigo Faro Que eu sou fã de coração No programa do Rodrigo Faro Que eu sou fã de coração Rodrigo, por favor Me fez essa bondade Me levou no seu programa Me fez essa caridade Me levou no seu programa Me fez essa caridade Você mandou vir me buscar Que olhou minha condição Eu lhe garante, Rodrigo Faro Foi de corta coração Eu lhe garante, Rodrigo Faro Hoje corta coração A minha mãe é doente Toma remédio controlado Aumenta mais minha alegria Quando meu pai tem o dinheiro Pra comprar o seu remédio Rodrigo Faro, por favor Me fez essa bondade Me levou no seu programa Me fez essa caridade Me levou no seu programa Me fez essa caridade Rodrigo Faro, por favor Hoje eu lhe digo muito obrigado Hoje eu lhe digo muito obrigado Me levou no seu programa Para me ser divulgado Me levou no seu programa Para me ser divulgado Você mandou vir me buscar Porque eu tenho um talento Eu nasci, passei e cantou Foi um dom que Deus me deu Eu nasci, passei e cantou Foi um dom que Deus me deu Eu fiquei te esperando Sabia que o diabo ia me buscar Com a fé que eu tenho em Deus Meu sonho você veio realizar Com a fé que eu tenho em Deus Meu sonho você veio realizar Rodrigo Faro, por favor Você mandou vir me buscar Aqui no Maranhão Para me apresentar Programa de televisão Para me apresentar No seu programa de televisão Eu agradeço primeiro a Deus Em segundo lugar você Pois eu falo pra vocês Minha voz nunca tremeu Rodrigo Faro Rodrigo Faro eu lhe digo Você é anjo de Deus Rodrigo Faro eu lhe digo Você é anjo de Deus Ei, 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 che